Menina bonita De cabelos verdes Com as mãos de sonho E olhos de luar Sai da tua montra Vamos passear Menina bonita De cabelos verdes Avental de chica Trança da arada Sai da tua montra Vamos passear Menina bonita Porque estás a olhar Não me veis ao frio A olhar a montra Dei-se o teu bazar Vai, vamos Vamos passear Menina bonita Menina bonita Tu não és boneca Tu não és boneca És uma menina De cabelos verdes De cabelos verdes Com as mãos de sonho E olhos de luar Sai da tua montra Vamos passear Sai da tua montra Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Mas constructos Vamos passear Assim Vamos passear Vamos passear